O Senhor vos poste sempre um refúgio, um refúgio para nós. O Senhor vos poste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. O Senhor vos poste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. O Senhor vos poste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais a erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas a tarde é cortada e logo seca. O Senhor vos poste sempre um refúgio para nós. ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Oh, Senhor, vós poste sempre um refúgio para nós. Tende piedade e compaixão de vós,